Olha o clima noturno, e olha a roupa que eu estou velho, ai meu deus do céu, isso aqui é roupa lendária né moleque Opa, muitas felicidades, muitos anos de vida, puniu tudo, puniu nada Quem é, quem é, quem é que tá fazendo aniversário? Nil mano Ô parabéns Nil, quantos anos? 16 Caramba, top Agora sim, o Nil tem 16 anos e já tem um vilmozão Que isso mano, ô pastor, ô pastor Mas que isso, ai cê viu, cê tem que ver que ele falou com o Magno agora, ele perguntou se o Magno tem um irmão, o Magno falou que não, ele falou foi tu mesmo, foi tu mesmo então que eu saquei Mentira, foi o cão errei, foi o cão feliz pastor, mentira Mano, esse passo tá diferente viu, na moral ai mano Tá diferente, lá ele pô, tá maluco Manda parabéns pro Nil aí chat Manda parabéns Tão patela mano, não cai pra lutear um pouco mano, tampa tela ai vocês mano Não Eu quero essa árvore Já era aqui Mano, escuta, escuta Eu vou cair nessa árvore aqui, eu vou pegar mano, os loot e tudo mano Mentira que não tem loot mano, mentira que não tem loot mano Só vem moeda, só vem moeda Mentira mano, mentira mano Não, mas moeda é a boa carai, se vier moeda É mano, eu já tenho um ponto, fala que eu tenho um ponto Vamos tirar uma foto ali no coração na beira da praia, ô Castrão Vamos, cadê? Já arrumei um carrão pra mim aqui Vamos lá, vamos lá Ai lento Eu nunca vim aqui Que isso mano Roubaram meu presente aqui Mano O pastor ta pegando meus presentes aqui Pera ai cara Pera ai Magno, pera ai Magno Pegou tudo pô Ah o Magno pegou meu presente mano Socorro, socorro Vai, 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 vambora Vem, tu me usilou, te ladou Tem mais um aí, tem mais um Pega, pega, pega Tá voando Pega, fechou meu jogo Relaxa, relaxa Regacei, regacei Oxe, cadê? Eu quero presente mano Eu quero presente árvore Ávore Não, eu quero mais Tá vindo, tá vindo de carro Cadê mano? Não tem mais 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 presente velho Não, só uma vez Só uma vez Bora, tô debaixo de Cauê Tô debaixo de Cauê Oxi Chega nele, chega nele Tô debaixo de Cauê Que esperto hein Ei, ei Cauê, Cauê Olha pra mim Cauê Mano, achei um bug Cauê Mano Vamo no coração Vamo no coração tirar um bug Que bug? Mano, eu fico dentro da árvore A árvore é zoada A árvore é zoada Ó o cara legal Tô brotando ele É o new, é o new aqui Não, não, não Esse da direita Tô descendo o morro agora Tô descendo o morro agora Brotei, brotei aqui Entrou no carrão Brotei Tô indo, tô indo, tô indo Tô chegando agora Tô chegando agora Mano, pega presente aí então Pega presente aí então Pega presente aí então pra mim Pega presente aí Pega presente aí pra mim Pega presente aí pra mim Ô new Vou levar, vou levar Pega aí pra mim Pega aí pra mim A árvore da fortuna Opa Clicou? Aí peguei Clicou? Tem o que? Tio Q Ó, 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 ó Não veio o carro não Quebra o carro Quebra o carro Quebra o carro Quebrei Tiro Tiro Dá um tiro Correndo Dei capa nele Dei capa nele Que um tiro é esse Não dá pra pegar mais não rapaziada É um por partida Acho que tem corpo Ah é um por partida Deixa o like em chat Valeu lindia Vem no itzão tirar foto Vou aí, vou aí agora Vou pegar o carro aqui Vou aí Tô indo aí Tô indo aí Tá lá embaixo, tá lá embaixo Vambora Ó o galês mano Galês tá louco pra jogar Galês Gostou do carrinho? Bora para esplode Explode 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 Calma Pô Socorro Chega 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 Opa Aí ó a tropa Os mortos no chão ali ó Aí tropa Vira pra cá Tira o printzão aí ó Marca nós lá ó Boa chato Tira o printzão aí ó Marca nós lá ó Boa chato Toma Pega o homem Bora Deixa eu dirigir Deixa eu dirigir meu carvote aí Ó o cara ali ó o cara ali ó o cara mata ele Ó o cara mata ele Ó o dono do cara mano Tem 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 Não nesse aqui nesse aqui Vem 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 Tem que ser dois carros tem que ser dois carros Tem que ser dois carros Confirma esse cara aqui Hudson Passa por cima dele Confirma o que eu to indo embora pai Confirma cara E aqui Aqui Aí ó pega ele pega 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 Eu tenho, mano, só que eu tenho chacatana, Castron. Caraca, mano, tá entrando na água no meu pé, mano. Sabe onde tem chacatana? O BS, o BS tem muita chacatana, pode confiar em mim. Magro, tem pau aqui, tem pau aqui, deixa eu pegar um pau aqui. Olha ele, olha o cara salvando aqui, Castron. Peguei um pau, Magro. Humilha, humilha. Peguei um pau, Magro. O jogado é muito alto. Cadê, cadê? Tem ninguém? O BS tem útil, Edson, vamos pro BS, o BS, o BS tem. Tô indo, tô indo, tô indo. O BS tem, o BS. Lá ele, lá ele, valeu o JX, tamo junto. O BS tem, o BS tem. Tem como comprar bala nas lojas, será? Tem. Tem, eu tô com 600 moedas, velho, vou comprar álcool. Tô com 300 moedas, mano. Vou parar nessa lojinha aqui, Castron. Tô catando, catando ele, Edson. Deixa o MyChad. Carro, 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 carro. Tá bom. Pula aí, Magro, pula aí, Magro. Magro, 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 Magro. Pula aí, pega a Katana, pega a Katana, mano. Vou comprar o que já levou três, Castron. Vou ficar com o nosso kit, cara. Meu Deus, Magro. Pera, vai, vai lá, vai lá, vai lá. Ai, o carro... Ah, pô, pelo amor de Deus, Magro, mano. Não, tava aqui também. Com moral, mano. Ô, 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 Castron, vem comigo no meu carro aqui, mano. Pelo amor de Deus, mano. Por favor, mano. Caramba, cara. Vem cá, vem cá, vem cá. Vou pegar no último, vou pegar no último. Mano, olha o tanto de gente que... Castro, eu vou pegar a mochila três. Quero ver ganhar. Então vem, então vem. Vão se perdem, vocês vão se perdem. Vocês vão se perdem. Vocês vão se perdem. Vocês vão se perdem na Movi. O Magno ficou. Peguei, peguei, peguei a Katana. Peguei a Katana. Peguei, peguei. É minha, é minha, é minha. Pera aí que os caras vão se perder na Movi aqui que eu tô... Aí, aí, vem, vem, vem. Vem mais. Fiz com muita boa. Vai, vai, vai embora, vai embora. Calma, calma que os caras vão se perder na Movi. Os caras vão se perder na Movi, relaxa. Do ladinho, irmão. Vambora. Calma, irmão, calma. Passa por aqui, passa por aqui, atrás da casa. Tá, tô passando. Eu tô com 18 kits, Castro. Boa. Relaxa, o cara vai se perder na Movi. Passa aqui, irmão. Eu tô com muita boa, tô com muita boa. Vai onde eu marcar, vai onde eu marcar. Olha lá, se perder, ó. Vai onde eu marquei, Castro, vai onde eu marquei. Não te ver, que eu tô vendo. Vai, tá marcado. Não tô vendo. Nossa, a caceta, a linha, tá bem na linha. Ah, tá, tô bem na linha. Oi. A gente tem que pegar kit no chão, velho. Kit, kit. Mano, como que pega kit, irmão? Confira em mim, irmão. Confira em mim, eu fiz tudo, que eu pego. Me solta aí. Por favor, deixa o Lightshot, na moral mesmo. Caralho, se soltou, se soltou, é maluco, maluco. Vou trazer a vitória, que porra, tá te importando. Não, salve o cara, eu canto. Vou trazer a vitória, só vai, Castro, só vai. Deixa ele. Olha o doceão. Agora você vai ver o doce, agora. Castrão. Oi. Não, para no, na parada, para na parada aí, mano. Eu vou abrir, você sai rasgando. Beleza. Ah, não, vai. Ih, vai ele. Não, 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 não. Não, não, não. Bora, não, vem, Castro. Ó, abri, sai rasgando. Vem, 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 vem. Vai, seu ruim. Cara aqui também, cara aqui também. Tocorro aqui. Tem outra catando aqui. Pega tudo, pega tudo, cara. Pega tudo, cara. Mano, tem dois catando aqui, Wid. Bola aqui, Wid. Pega. Bola aqui. Bola aqui. Pega, pega, Castro. Pega na parada. Bola, pega esse carro, bola, bola. Bola esse carro, ó. Ah, é, 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 é de carapina. Uma bala, uma bala, uma bala nele. Bola, calma, calma. Pega tudo, calma. Toe, toe nele, toe, chão nele, toe, chão nele. Socorro, socorro. Socorro. Ah, mano, socorro, cara. Já era, já era, meu primeiro, meu primeiro, meu primeiro, meu primeiro. Meu primeiro, meu primeiro. Bata ele, bata ele. Tem arma não, tem arma não? Tem arma não? Boa, boa, boa. Boa, só na cara dele, só na cara dele. Mano, tem dois capas nele, véi. Vai, mano. Eu vou aqui, humilhei aqui, humilhei aqui. Vamos recogar ele. Mas você não tinha arma não ou vai? Vamos ralar, vamos ralar. Você não tinha mais arma não? Mano, me salva aí, por favor, me salva aí, por favor, mano. Vamos na loja, esse lá, Widzão. Vem, Cauê. Dá pra salvar aqui. É pro carro, é pro carro. Não me dera, não. Não me dera, não, Widzão. Ô, Castron, 300 moedas não salva, não, pô. Tem que ter mais... Não, mas o carro é tem, o carro é tem, mas o Magno vai salvar. Não, tem mais não, tem mais não. Acabou, eu abri o barra que não tinha ter sido. Ah, mano. Deixa eu salvar aí, rapaziada. Calma aí, rapaziada. Deixa eu salvar, calma aí, rapaziada. Calma aí, rapaziada. Mano, já era o Magno, mano. Tadinho do Magno, mano. Aí! Ah, mano, abusado. Errou, mano. Ô, abusado, abusado, abusado. Abusado, abusado. Abusado, é aí, pô, mano. Ô, abusado. Nessa loja da bossa vaca, ó. Nessa loja da bossa vaca. Ô, abusado. Ô, abusado. Aí, 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 aí. Salva aí, cara. Salva aí, não. Me salva aí, eu, eu. Eu, eu, eu. Eu, 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 eu. É, tá ligado, né, meu parceiro. Mano, me busca. Aí, tem como buscar não? Tem como buscar não? Não, 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 o nosso tem duas horas. Mano, abusado tem que levar um banho, isso sim, safado. Ai, me assustou, eita, não vai morrer. Ele tá me salvando, ele. O cara na quarenta, eu me. Tá aqui com 14, mano. Que cara babado. Tem, 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 tem. Mulhou ele. Tem, 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 tem outro. Quebrou. Pega uma moedinha, me salva, me salva. Já era, mano. Deixa eu ver se tem moeda, deixa eu ver. Não tem moeda. Eita, 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 foda boa, gente. Lutear ele, Castro. Acho que eu posso ter 200 moedas aqui, peraí. Hum, foda boa, mano. Pegar, mas vai explodir, cara, vai explodir. Pô, tem carro te perseguindo, hein? Nossa, tem muito carro. Não, não, já era, já era pra mim, já. Já era. Eu tô em cima de você aqui, Cainão. Lá, ele. Tô descendo aqui agora. Mano, me ajuda aí, mano. Vem me salvar, rapaziada. Tem baixo de você, embaixo de você. Nós já era, gente. Nosso carro já era, irmãozão. Vem cá, Castro. Tô rajando ele, tô rajando ele. Me salva aqui, rapaziada. Só sai, só sai, Castro. Não dá safe. Só rala, só rala. Posso bater, não posso bater. Mano, não pode bater, mano. Eu tô mandando tiro a seu, assim. Ah, é eu, é eu. Relaxa. Eu morri, eu morri, eu morri, eu morri, velho. Caramba, tisão. Te dei três cap, irmão. Aí, tu sai do baixo. Eu também te dei tiro, mano. Eu estou nesse seu carro. Mano, me busca. Ah, mano, não tem espaço. Não tem lugar. Não tem espaço, velho. Eu morri pro cara, tem um cara aí. Vamos matar esse cara, vamos matar esse cara. Vamos matar esse cara, vamos matar esse cara. Matei, matei ele, pego o carro dele. Mata, matei, matei. Mano, 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 pego o carro. Pega o carro. Mata ele. Os caras, os caras, os caras, os caras, os caras, os caras. Ah, mano, de katana, mano. Que carro horroroso, mano. Não escapa, não escapa nele, Castro. Ai, que carro horroroso, mano. Tô quebrando tudo, tem nenhum outro, Castro. Tem mais um aí com vocês, velho, Deus. Castro, preciso de um carro, irmão. E agora? Tiro, 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 cara aí. Tá um tiro no carro, Monster. Quebra ele. Calma aí, olha, passou direito. Vai ter um de katana, mano. Por aí. Mano, tem que matar outro carro, monstro, o carro. Cartão, mano, como é ele, Cartão, vai. Me capa, cara, tem que matar um tiro. Dá um tiro, dá um tiro, tá um tiro. Um tiro, um tiro, não morre. Por favor. Ei, sei. Mano, eu tô tomando muita bala. Dá cabelo, cara, moço. Nossa, velho, derrubei aqui. Já era, já era. Me capa, velho. Já era. Foda a F, rapaziada. Não, não, Cauê. Rila, rila o que... Aí, te jogou pro Cauê, te jogou pro Cauê, te jogou pro Cauê, te jogou pro Cauê. Ô, Cauê, doau, 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 doau. Mano, meu Deus do céu, Cauê. Obrigado, tio, Pedro, pelo real. Valeu, tio lindo. GG, filho, deixa o chat. Calma aí, já foi. Tu batia no local, não. Castrão, dá pra salvar o Castrão, velho. Dá assim, dá assim. Dá pra não, dá pra não, dá pra não. Dá pra, dá pra entrar, dá pra entrar lá. Deixa o like, chat. Dá pra não, dá pra não. Que isso, tá travando demais a tela que tá aí aqui pra mim, mano. A minha também, a minha também. Salve, Raíssa, Mirelli, tamo junto. Só linda, é nóis. Oito meses de membra. Obrigado de coração aí. Tamo junto, obrigado por tudo. Valeu demais, mano. Uma bolita, negouro, filho. Mano, não bate em mim, porra, porra, porra. Bora que mora, hein. O seu lindo, deixa o like, chat. Porra. Mano, tá travando muito do Cauê pra mim também, velho. Tá, tá travando, tá bugado, tá bugado, tá bugado, tá bugado. Meu Deus do céu, caramba. Meu Deus do céu, quer dizer que isso tá bugado demais, mano. Tá tomando giro, mano. Mano, travou tudo pra mim, velho. É alguém babando. Alguém tá me dando tiro de parte, velho. Tá, não. Já tá travando mesmo, tá travando mesmo. Não, para de me atirar. Os caras tá pucando o carro do Cauê, mano. Os caras sabem que sou eu, velho. Alguém tá me ouvindo? Já era, já era. Já era. Graças a Deus saiu desse carro, Cauê. Graças a Deus, Cauê. Morra agora, mano. Eu pego aqui. Faz um drift aí, cara. Ah, mano, abusado. Abusado aí, ó. Esse é abusado. Abusado tá de moto, pô. Abusado tá de moto. Me dando dano de moto. Eu vou te humilhar. Pega água, Cauê. Pega água. Pega água, Cauê. Speed foi removido pelo sistema. Calma, velhinho. Que foda. Socorro. Para, seu babaquinha. Esse aí tá miado, Cauê. Esse aí tá miado, Cauê. Tô ligado, tô ligado, mano. Não vou bater nele, não. Você não tem arma, não, Cauê? Mano. Eu não queria entrar no carro. Eu não consegui, velho. Você não tem arma pra atirar? Tem um. Não, acabou a bala, não. Mano, olha o cara de carro monstro, velho. Só tem quatro balas. Olha o cara. Olha, olha. Tá tirando carona. Tá tirando carona o cara ali, mano. Caroninha, caroninha. Caroninha, caroninha. É o abusado, é o abusado. É o abusado de moto aí, é o abusado, é o abusado, é o abusado, é o abusado, é o abusado. Mano, a sala bugou, mano, de tanto carro. Olha a travadeira que tá. Olha a travadeira. Travando muito, travando muito. Deixa eu ir fazer um chave. E por mim não, mandou quatro reais. Cauê, Cauê, sai dessa moto, Cauê. Pelo amor de Deus, tá travando muito. Vou sair, irmão. Eu só vou ganhar a sala antes. É, beleza. Atropilando, joga o botão abusado. Nossa, velho. Só tem dois. Mano, mano, 2x2x2. Que isso, travando muito. Joga o botão abusado, joga o botão abusado. Abusado é o pior, trabalha, mano. Pega a moto, por que você não pegou a moto? Abusado aí, então. É o aniversário? É abusado aí agora, né? Pula em cima do gelo, pula em cima do gelo. Ganhou o agachado, mano. Ganhou o agachado, mano. O capão último do feliz aniversário. Que isso. Aê, dois segundos no lugar, mano. Dois segundos no lugar, mano. É, velho, velho. Caralho, dois segundos no lugar. Cauê, Cauê conseguiu, mano. Jogou muito, Cauê. Aê, dois segundos no lugar.